Em Cianote, a Polícia Militar localizou um desmanche clandestino. Nós temos imagens. O local fica às margens da BR-323, perto da Polícia Rodoviária Estadual. Ontem à tarde, vários veículos foram achados no lugar, alguns desmanchados. Um homem foi preso. A princípio, o indivíduo só recebia veículos roubados e furtados. Uma S10 de cor prata depenada foi roubada em março de 2017, em Londrina. Também tinha um jeta branco depenado roubado aqui em Maringá, no dia 1º de fevereiro desse ano. Os outros veículos estavam com o número do chassi suprimido, que dificultava a identificação. Porém, o indivíduo assumiu que eram ilegais. Há exemplo do Citroën C3, de cor prata, que ele iria vender para um cigarreiro, segundo o acusado. Alguns dos veículos seriam oriundos também de golpe de seguro. Olha!